Quer saber quem eu fui Toda a minha história, passado e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui, olhe na estante Meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quiser um bom vaqueiro Fui uma história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Ei, engraçado! Oh, 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 oh Quer saber quem eu fui, olhe na parede O retrato dela Tudo é empoeirado Quer saber quem eu sou Desde aqui do lado Pendurei minha cela E meus de bom rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou ponto final, sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação Eu pedi pra solidão O prazer de corregar Música 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 Agora essa pacha tá com o Japãozinho Música 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 Não importa onde eu vou, se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas das bandidas que já mangem, manipula o coração como é espé As travessuras tipo tipo, calma, solta, viciada, em quem não solta o coração que enlouquece Rodou nas curvas das bandidas que já mangem, manipula o coração como é espé As travessuras tipo tipo, calma, solta, viciada, em quem não solta o coração que enlouquece Reagatório novo, tem que respeitar, tem que respeitar Pelas impressões, você não tá entendendo nada Chama! O som que toca no seu paredão Chama! Não tenha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você, mas entenda seus defeitos, sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escute que vou falar pra você, fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sobre Falei que eu não queria você, porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito, viu? A gente também fala de amor Não tenha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você, mas entenda seus defeitos, sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escute que vou falar pra você, fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sobre Falei que eu não queria você, porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Se eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh用 Assim Mas acorde a rola de amor Bota pra tocar de paraídão Vai! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vim lá da quebrada, sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá lá fora Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Preta, quando lembrar das tretas na primeira gaveta Tem nossas fotos, então dá pra te ver um caneta Desenhei com caneta, nós dois na pirineta Vermelha sangue, eu te toque, você de As gandazinhas de tudo dá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorrinho e disse aonde você pôde eu Meu bem, quando chegar vai ver pis nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a coisa estressada, às vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó, ou preta Pra nos lembrar das tetas, na primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta, nós dois a bereneta Vermelho sangue e eu de toque o rociri As gandas cidadinhas, toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a coisa estressada, às vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando um cê sai de casa eu fico sem dormir Oh, 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 oh E a bozinha da cachorra, meu irmão E faz três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade do meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, meu irmão E a mãozinha, cachoeira Fala, meu amor Roba no bichão Pra lembra dessa hora de dizer Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com piscura, deixo Ai papai Vem com o piseiro do barão Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap o chamado Pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado Disse, poxa, poxa era Vamos pegar as novinhas Eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado encherido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Com o cabaré de tati Eu errado também Eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado encherido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Bora, meus parceiros O Wesley Toelho O Cleiton Senna É do piseiro Estourou, papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro Do barão Vai, papai Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê Vai dar desgrama Eu já tava brisado Disse, poxa, poxa era Vamos pegar as novinha E pra rolê da misera Foi o uísque Vodka, cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado encherido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de tati Deu errado também Eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja Lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado encherido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Falou de putaria Chama o ônibus Puta, putaria Largo as tardias, senhora Falou de putaria Chama nóis, pô Chama nóis Vamos começar, vamos começar DJ Tassiano DJ Tassiano Gostando do TikTok e a novinha desce assim Rebelando das coisas do Tick-Tick-Tick-Tick-Tick Na pegada do vaqueiro Do jeito não esquece A menina tão descendo Essa cresce do match, match Match, match I'm going to get Match, match I'm going to get I'm going to get Tudo na minha chota Só tá vindo na garela I'm going to get Match, match I'm going to get Match, match Só tá vindo na garela Sacó, sacó, sacó Give me everything you know Give me everything you know Give me everything you know A poção do tiktok e a novinha dança assim Regolando gostos de ik, calando macetim Na pegada do vaqueiro do jeito que não esquece A menina acontece nessa crescente, mete, mete Tomei, mete, 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 mete Tomei, mete, mete, mete Tomei, mete, mete, mete Tomei, mete, mete Tomei, mete Tomei, mete Tomei, mete Tomei, mete Tomei 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 Sacode, sacode, sacode! Sato, amiga, aí que já tá sendo, chama! Alô galera de todo o Brasil, esse é o André dos Teclados, chama no porro! Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou, essa moreninha já foi meu primeiro amor! Venha moreninha e me ensina como é, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! Venha moreninha, me ensina como é, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou, essa moreninha já foi meu primeiro amor! Venha moreninha e me chama que eu vou, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! Venha moreninha, me chama que eu vou, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado, flagra em moral! Deixa comigo meu parceiro André dos Teclados! Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou, essa moreninha já foi meu primeiro amor! Venha moreninha, vem me ensina como é, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! Venha moreninha, me ensina como é, vem dessa forró, só não pisa no meu pé! O bagaço bom! Essa moreninha, a ninguém eu não dou, essa moreninha já foi meu primeiro amor! Venha moreninha e me chama que eu vou, vem dessa forró e depois fazer amor! Venha moreninha e me chama que eu vou, vem dessa forró e depois fazer amor! Venha moreninha e me chama que eu vou, vem dessa forró! Venha moreninha e me chama que eu vou, vem dessa forró! Alisson CD! Alisson CD! Alisson CD! Sente a pressão! Pensar em você virou obsessão! Dói meu sentimento e ferro coração! Tudo só por causa desse amor bandido! De querer amar, não sei correspondido! Eu parei de brincar, eu parei de correr! Eu parei de brincar, eu parei de correr! Então... Corinna Bona! Eu parei de brincar, eu parei de brincar... Eu parei de brincar, eu parei de brincar, eu parei de brincar! A minha vida era correr vagueirada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vagueirada Que tão cavalo de boca e tapão qualquer parada Não troquem um cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vagueirada Que tão cavalo de boca e tapão qualquer parada Não troquem um cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Por isso que eu falo meu vaqueiro Nunca abandono seu melhor amigo, seu cavalo Nem sua profissão Quem nasceu pra ser vaqueiro vai morrer vaqueiro, viu? Pensar em você virou obsessão Tói o sentimento e perde o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não sei que eu respondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Veja meu cavalo, vou adoecer Por causa do grado é que só me destrói E o sentimento é que só me enconrói Isso é mais uma posição minha, viu? Tá sido a guardião As pegas de boi eu larguei de mão Beijei meus colegas e a profissão A minha vida era cor de vagueirada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vagueirada Que joga a voz de boi, de calfão, qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vagueirada Que joga a voz de boi, de calfão, qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra vocês, meus amigos, é Não troca não, viu? Não troca seu cavalo nem sua profissão com uma boca Não vale a pena Se tá assim, tá com a mão Se tá assim, tá com a mão Olha se tem vida melhor, desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não cumpra mais o meu interior O povo aqui é doido, por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaque campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura, pois eu vou Não deve nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseira do meio do sorquente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseira do meio do sorquente Alô meus parceiros, Zé de Natão, essa daqui vai invadir o Brasil, tamo junto, hein? Olha se tem vida melhor, desconheço, respeito o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço, não compra mais o meu interior O povo aqui é doido, por forró e boi no chão, a colherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também, respeita a minha cultura, pois o povo não deve nada Vem festa no interior, é bom demais, a noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quento Festa no interior, é bom demais, a noite acaba só batendo e o povo carendo Mas festa no interior, é diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Não importa quantos boi fazem uma boiada, é o coração que faz o raqueiro, isso é gerar o raqueiro Da porteira até a faixa passa um filme na cabeça Correndo longe do gado, dando volta errado e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida do vaqueiro Ia se convencer, ia entender porque, que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo, dividir os meus segredos, essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casar de campo juntando nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos, essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Da porteira até a faixa passa um filme na cabeça Correndo longe do gado, dando volta errado e o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem, essa mulher na vida do vaqueiro Ia se convover e entender porque, que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casar de campo juntando nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos, essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casar de campo juntando nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos, essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Casar contigo, dividir os meus segredos, essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nosso filho vaqueiro, casar contigo, dividir os meus sonhos, meu desejo No FDS salário caiu na conta, piseiro forró e rave, festa estilo doronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima, vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando No FDS salário caiu na conta, piseiro forró e rave, festa estilo doronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima, vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando É paredão tocando, é piseiro gerando Ela pensou que eu não ia superar Minha caba na cachaça e a mim de mantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Ei, meu raqueiro Você dá uma canção numa pedrada, viu? Alô, meu parceiro, sozinho, alô, Rui Hoje é o Mariguel Guedes Não é da Fapa Evente Ele é de Petrolina, meu Pernambu Oh, 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 oh Em nome de Arine Milsson O Estúdio do Sucesso 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 Para de piase, vem ficar comigo Pelo tempo em provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me chamando Deixa ele me rasar, vem ficar comigo Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem E o Linha falando de amor